Olá, boa noite a todos. Hoje é terça-feira, 4 de agosto de 2020, 19 horas. Mais uma vez aqui colocando mais uns panos de prato bordado com ponto fita com barras feitas de crochê. Olha as coisas lindas. Panos de prato, cada um mais lindo do que o outro. Olha o trabalho feito aqui pela senhora Hilda. Olha que coisa linda. Bordado ponto fita com barra de crochê. Olha as barras, cada uma mais linda do que a outra. Olha os detalhes. Aqui olha os pontos. Cada ponto mais lindo do que o outro. Esse é o talento. Da Hilda, o dom que ela tem de fazer esses desenhos. Então aí está, né? Um pano de prato aí, ó. Coisa mais linda, né? Pra quem gosta aí, quem conhece ponto fita, sabe que não é fácil fazer isso aqui, né? Aí, ó, mais um outro aqui, ó. Cada desenho é um detalhe diferente, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, mais outro, ó. Expressão do prato, né? Coisa linda, né? Olha aqui, ó. Essa barra aqui, ó. Feita de crochê, ó. Olha só que coisa linda. Olha o detalhe dessa outra aqui, ó. Tipo de quadradinho. Aqui já um outro formato. Então, estou aqui mostrando pra vocês. Naquele dia, estava na fase inicial. Depois, estava mais ou menos já na metade do trabalho. E agora, estou mostrando aqui como foi finalizado, né? Como é que ficou. Aqui, ó. Demora porque é feito manualmente, né? Então, é um negócio feito com toda a dedicação, né? Olha aqui, ó. Olha aí o detalhe, ó. Olha aqui esses pontos, né? Aqui, ó. Olha o desenho da fita. Olha esse outro aqui, ó. Mais lindo ainda, hein? Amarelo. Detalhe verde. Olha aqui, ó. Acabamento também. Olha esse outro aqui, ó. Lindo. Então, aqui eu divulgando o trabalho que ela faz. Aqui é o passatempo, né? Olha essa aqui, ó. Olha esse detalhe aqui, desse aqui, ó. Vermelho com marrom. E um dourado, olha só. Olha aqui, ó. Olha aqui a barra que foi feita aqui, ó. No crochê. Então, aqui mais uma vez, né? Mostrando aqui pra vocês aí, ó. Pessoal, pode assistir meu canal, sempre ouvindo com novidade. Coloca de tudo, né? Coisas da Amazônia, alimentação, viagens. São plantas. Né? Muitas curiosidades. Agora aqui, esse trabalho aqui que é feito, né? Com todo detalhe, todo carinho, todo talento aqui. Na senhora Hilda, vai acertar aqui, vai ficar bonitinho pra filmar, né? Olha aí, ó. Pano de prato com bordado em fita, né? Tá aí pra vocês, olha aí que gosta. Vou colocar ali no canal. Pessoal, apreciar aí. Esse aqui é o pano de prato, aquele que a gente compra, né? Aquele pano de vagunilha de fita que compra nas lojas que vende pano, tecido, né? Que ela consegue aprimorar, né? Fazendo ponto, né? Com seu talento. Cada um mais lindo que o outro, né? Mais umas filmagens aqui. Mostrando agora bordado em pano de prato. Bordado ponto fita. Com acabamento, né? Com barra de crochê. Boa noite a todos. Todos têm um dia apençoado, hein? Quem gosta, tá aí, ó. Dá de presente, né? Compra uma. Tá aí. Boa noite a todos. Mais uma vez, obrigado por assistir o canal, vendo minhas curiosidades, novidades que eu coloco aqui. E o de hoje é o pano de prato com pão dos fita. Fez uma passadinha aqui pra encerrar esse lindo trabalho aqui. O vídeo com esse lindo trabalho. Obrigado a todos. E aí, pra ver o desempenho novamente. E aí, por fim, vai. E aí, por fim. Obrigado.